Olá, estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Você que nos assiste pode nos acompanhar, basta ligar para 613-799-5478 ou 3799-5481, se também quiser pode mandar um e-mail tele.mds.gov.br. Bom, neste terceiro bloco vamos conversar com Wallace Freitas, que é técnico de Coordenação Geral de Acompanhamento de Beneficiários do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Obrigada, Wallace, pela participação conosco aqui. A primeira pergunta é justamente essa. A gente falou no bloco anterior sobre a questão da importância dos municípios aderirem ao BPC e sobre a importância também da aplicação do questionário. A questão é, aplicado o questionário, como que se faz o acompanhamento desse beneficiário do BPC? Bom, após a realização das visitas domiciliares para aplicação do questionário, a equipe técnica, coordenada pelo coordenador da equipe técnica, vai inserir as informações coletadas no sistema do programa, no aplicativo do programa. Nesse sistema, o próprio sistema já trata a informação, ele foi todo reformulado para possibilitar que a estrutura do questionário com relação a pulos, a sequência das questões fossem automatizadas. E a partir do momento que essa informação é registrada, ele disponibiliza um acompanhamento, ele traz um retrato de que foi identificado para cada um dos beneficiários, acompanhamento individualizado. Então, por exemplo, qual a situação diagnosticada para o beneficiário? Se ele frequenta a escola atualmente, se ele está em uma escola pública, se essa escola está na classe comum, se ele tem um atendimento educacional especializado no contraturno ou não, se ele não frequenta a escola, quais são os motivos que ele abandonar a escola. Toda essa radiografia, toda a situação do diagnóstico vem para cada um dos beneficiários. Isso são identificadas também algumas barreiras, como por exemplo, o beneficiário não frequenta a escola porque a família entende que não deve frequentar a escola. São uma das barreiras identificadas. Então, o município vai ter, a partir desse diagnóstico e dessa barreira, ele vai traçar um plano de acompanhamento para cada um dos beneficiários. O que vai ser feito para cada um desses beneficiários? Quais são as ações? Ele vai ser encaminhado para o PAIF, vai ser encaminhado para a EF, que são os programas da rede sócio-assistencial. Ele vai ser encaminhado para a área de educação, ele vai ser encaminhado às vezes para a área de saúde, porque ele necessita de uma órtese ou uma prótese, para que ele possa ter acesso e permanência na escola. Então, traça esse acompanhamento individualizado e tanto pelo técnico do CRAS, que é o Centro de Referência Social, e o gestor, tanto do município como do Estado, visualiza tudo o que é feito com relação a esse beneficiário. Então, a partir desse momento, o programa adquiriu um caráter de ação continuada. Ou seja, o município fez a adesão, formou o seu grupo gestor, fez a sua capacitação, aplicou o questionário, os seus beneficiários entram em processo de acompanhamento sistemático individualizado. Então, cada beneficiário deverá ser acompanhado pelo município, porque muitos deles têm acesso à escola, mas a gente não busca só o acesso à matrivação, à permanência deles na escola. Dá condições para que ele possa permanecer. Então, a gente vai ter um acompanhamento traçado, não só do beneficiário também, como da sua família. A questão desse acompanhamento, a partir desse momento que são identificadas essas necessidades específicas de cada um desses beneficiários, é feita com uma coordenação, seria esse o termo, pelo grupo gestor? Isso, ele é coordenado pelo coordenador da equipe técnica e pelo grupo gestor. A equipe técnica foi coordenada na aplicação do questionário e o grupo gestor como um todo. A gente sempre gosta de lembrar que não é uma ação só da assistência social, é uma ação que envolve a educação, a saúde e os direitos humanos. É um olhar sobre esse beneficiário, sobre essa ótica conjunta, essa ótica intersetoriais. E essas ações têm que ser implementadas de uma forma conjunta, não seria uma ação isolada. E, por exemplo, você já tinha citado antes a questão, se for necessário uma órtese, uma prótese, saúde... Isso, ele é encaminhado para a saúde e a assistência continua acompanhando esse encaminhamento. Não é só encaminhar para a saúde, é encaminhado, ele teve concessão, então ele vai continuar permanecendo na escola, ou, às vezes, ele sai da escola por uma questão de uma saúde debilitada, ou não tem acesso a material didático especializado. Toda essa estrutura é vivenciada por esse acompanhamento e é relatado nesse acompanhamento. Há necessidade de alterações ao longo desse acompanhamento e, no caso de serem... Isso pode ser registrado, todas as ações são registradas e podem ser alteradas as situações. E essa decisão cabe ao comitê gestor? Ao grupo gestor, que é o técnico que faz esse acompanhamento, mas ela é monitorada pelo grupo gestor. Bom, como que o município pode obter essas informações ou outras informações que ele queira, desde o momento da adesão até o momento do acompanhamento? Foram elaborados manuais de orientações técnicas, né, que estão disponizadas na página do MDS. www.mds.gov.br E ali na parte da assistência social tem dois caminhos. Uma da rede SUS, onde estão informações técnicas, como é feita a adesão, como é feita essa vinculação do prefeito, como é nomeado o grupo gestor, com as telas, com o passo a passo de como é feita cada uma das ações. E na parte da assistência social, na parte de benefícios, tem, por exemplo, as teleconferências que foram feitas ano passado, em setembro do ano passado, e agora em abril desse ano, as videoconferências, desculpe. Tem informações também, documento orientador, para o grupo gestor. Todas as informações são disponibilizadas. Tem um passo a passo, nós temos uma adesão também, disponibilizado para o município. As informações estão amplamente divulgadas. E caso o município tenha dificuldade de acesso, alguma coisa, ele pode encaminhar um e-mail para o bpcnaescola.gov.br que a gente caminha essas orientações técnicas. Você disse que a importância do questionário é para se identificar barreiras que possivelmente estariam aí limitando ou impossibilitando essas crianças e adolescentes de terem acesso à educação e aos outros benefícios dos programas que ela teria direito. Para a gente fechar o bloco, que ações intersetoriais, porque você diz a importância de ser um trabalho unificado, devem ser desenvolvidas então para que se consiga superar essas barreiras? Existe também o acompanhamento das ações intersetoriais, que elas são desenvolvidas pelo grupo gestor. O questionário identifica barreiras que são não só relacionadas ao acesso do beneficiário à escola, mas, por exemplo, acesso a bens e serviços, barreiras relacionadas ao ambiente, barreiras relacionadas ao convívio sócio-familiar. Então, dentro do próprio questionário, ele vai te dar uma situação diagnosticada para o município como um todo, quais são as barreiras identificadas naquele município. Por exemplo, eu tenho 100 beneficiários, de 100 beneficiários, apenas 30 estão frequentando a escola, 60 beneficiários são deficientes auditivos. Então, ele te dá um retrato do município como um todo. Tem o acompanhamento individualizado do beneficiário e o acompanhamento editorial, que é o acompanhamento do município como um todo. Nesse acompanhamento editorial, o município também vai traçar um plano de acompanhamento, onde ele vai identificar quais ações que ele vai realizar. Por exemplo, ele identifica que no município dele não existe o transporte coletivo público gratuito. Então, ele vai apresentar uma proposta, encaminhar para a Câmara dos Vereadores para que seja instituída essa lei. Ou então, por exemplo, são ações, às vezes, que extrapolam até o próprio grupo gestor, ligadas à área de infraestrutura, transporte, meio ambiente. Às vezes, a criança não vai para a escola, porque no caminho de casa até a escola não tem uma calçada, uma guia rebaixada. Então, essas ações podem ser instituídas por esse grupo para a superação dessas barreiras. Então, tem vários aspectos que o questionário trata também, que são do município como um todo, e que não são só do grupo gestor, às vezes, envolvem outras áreas, outros setores. Como, por exemplo, a gente teve na última aplicação, foi identificado que muitos beneficiários não utilizavam o transporte escolar. Então, tem uma ação do MEC agora para esse ano, que ele está possibilitando, dando recurso para aquisição de transporte acessível para os municípios que têm maior número de beneficiários do BPC na escola, fora da escola. Então, é um instrumento que possibilita, uma ferramenta gerencial muito grande, possibilita que o município possa traçar suas diretrizes em cima dessas ações. A Elidia disse no bloco anterior que mesmo aqueles municípios que já tinham feito uma adesão em 2008 deveriam renovar essa adesão. A importância dessa renovação para o questionário, ele automaticamente, no caso, ele vai atualizar essas informações e redefinir, por exemplo, esse mapa de atuação do município? Isso, ele pode porque, às vezes, o beneficiário, ao mudar de uma rua para outra, as condições mudam, porque a deficiência é vista como a interação dele com o meio. Não é a deficiência por ele ser o deficiente, é só a interação com o meio. Então, ele não vai à escola por uma dificuldade de acesso ao meio ou dentro da própria escola. Então, é importante que o município dê continuidade. Por isso que a gente fala que tem um caráter de ação continuada, sistematizada. Ele tem que dar continuidade àquele processo que ele iniciou em 2008. E essa é a importância dessas ações conjuntas, intersetoriais, porque uma única ação de um único setor não resolveria o problema. Não resolveria, porque não é uma ação só da educação. A necessidade não é única, né? Eu posso dar condições de ele estar dentro da escola, mas, por exemplo, a saúde dele está debilitada, o convívio sócio-familiar dele está enfraquecido, então existem outras ações que devem ser trabalhadas em conjunto. A coordenadora-geral de acompanhamento de beneficiários, Elíria Credidio, e o técnico de coordenação geral de acompanhamento de beneficiários, Wallace Freitas, vão agora responder às perguntas dos telespectadores. E a gente vai, então, à primeira pergunta justamente para o Wallace. Vamos lá. A pergunta é o seguinte. do Carmo Calisto. A pergunta é de uma supervisora, o nome dela é Cátia Vieira. O município ainda não aderiu ao programa BPC, pois durante o acesso do gestor prefeito, aparece um script que apresenta a palavra erro. O que devo fazer? Bom, a gente solicita que seja encaminhado um e-mail para o BPC na Escola, arroba mds.gov.br, identificando o nome do município, o estado, telefone de contato, o nome do prefeito. Geralmente, essas falhas ocorrem quando o prefeito é vinculado ao CRAS, ao Centro de Defensão de Assistência Social. O prefeito não é vinculado ao CRAS, é só ao município. A gente pode auxiliar nessa correção, qualquer dúvida operacional, encaminha por e-mail que a gente resolve. Ok. Agora sim, a pergunta da Cátia Vieira. Ela disse que já aderimos ao programa BPC na Escola desde a primeira etapa. Aplicamos o questionário e estamos fazendo acompanhamento dos beneficiários através das equipes de referências de seis CRAS que dispõem o município. Nesta nova etapa, temos cerca de 200 questionários a serem aplicados. Gostaríamos de saber se a conta que pagará a aplicação destes questionários será a mesma da etapa anterior. Sim, será a mesma conta onde será repassado o recurso para aplicação do questionário para esses 200 novos, para a mesma conta. O recurso vai do Fundo Nacional para o Fundo de Assistência Social através do município através da mesma conta. Ok. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Carina de Fátima Faria, ela é assistente social de Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais. Ela diz que participou do primeiro momento do cadastramento do programa, aplicou o questionário a todos os beneficiários em idade escolar do município. E ela tem duas dúvidas. A primeira é o seguinte, se tem recursos disponíveis do Ministério para financiar as ações de assistência social. E a outra pergunta é, como faz para adquirir uma listagem atualizada dos beneficiários do município? Quem quer responder, quer dividir a resposta, um quer falar sobre o recurso do MDS, se tem ou não. O recurso que é repassado pelo MDS é para aplicação do questionário e todas as despesas relacionadas ao custeio dessa atividade. Então, para que se imprimam os questionários, para que se pague o transporte desse entrevistador que vai aplicar o questionário, o município pode utilizar também para as ações de capacitação desses entrevistadores, eles podem utilizar e também para as questões relacionadas ao programa. Então, esse recurso pode ser utilizado para todas essas despesas que sejam de custeio, com a aplicação do questionário, com a capacitação dos entrevistadores. Wallace, a questão da listagem. A relação já está disponibilizada no sistema, basta o município entrar com o usuário de gestor ou o usuário do próprio técnico e lá em questionários, emitir questionários. Ou então, tem a relação também em relatórios, relatórios de beneficiários por município, que tem a identificação de cada beneficiário, o nome dele, o nome da mãe, o endereço dele para que possa ser visitado. A pergunta agora vem de Pernambuco. Já aplicamos o questionário em 2009. Houve beneficiários que não foram encontrados. Não especifica por quê, só diz que eles não foram encontrados. A pergunta é, dessa vez agora, aplica-se novamente o questionário para essas pessoas que não foram encontradas da primeira vez? Então, se o beneficiário não foi encontrado na última visita, então, se ele não foi encontrado por problemas de endereço, ele se mudou, você não localizou o endereço dele. Então, nesse caso, não se volta para aplicar, porque não se tem uma atualização desse endereço ainda. Agora, se o beneficiário não foi encontrado porque ele não estava naquele momento, então, foram feitas uma regra que existe até para o pagamento do questionário, é que se visite pelo menos três vezes o beneficiário, e se ele não foi encontrado, assim, ainda é possível que se faça o pagamento do questionário, que se repasse o recurso. Então, se ele não foi encontrado nessas três vezes, porque ou estava hospitalizado, ou ele não se encontrava naquele momento, e foram feitas as três visitas, neste caso, nesta nova etapa de aplicação do questionário, este caso deve ser visitado para ver se localiza dessa vez e aplica. A única exceção é se não localizar o endereço. Se ele se mudou, foi para outro estado, para outro município, mudou, a gente não tem o endereço, então, aí não há necessidade de voltar a este caso. A Nova Venece, Espírito Santo, a pergunta é a seguinte, qual o valor máximo que se paga para o entrevistador? Já há um valor estipulado? Então, a questão de contratar uma pessoa para a aplicação do questionário, isso depende do município, da organização, da decisão do município de se contratar esta pessoa. E aí tem que se fazer um cálculo para ver o quanto esse município vai receber em função do quantitativo de questionários que ele tem para aplicar, porque o valor a ser repassado é referente ao número de questionários. Então, para cada questionário, 40 reais. E aí ele estuda esse valor, que é uma decisão, tanto o contrato quanto o valor para o pagamento, é uma decisão municipal. Bom, aqui na verdade, Ana Cláudia da Silva Costa Raujla, coordenadora de benefícios e atenção à pessoa com deficiência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro do Tapemirim, Espírito Santo. E, na verdade, ela quer saber se há possibilidade de maior divulgação na mídia, rádio, imprensa geral, porque, segundo ela, a dificuldade realmente é... Pois a maior dificuldade é realmente esta, que foi falada agora há pouco. A questão de que os responsáveis pelos beneficiários têm medo de que o filho perca esse benefício a partir do momento em que o colocam na escola. Então, ela queria que isso fosse mais divulgado, porque, segundo ela, lá em Cachoeiro, eles percebem essa dificuldade. Nesses questionários que vocês já receberam, realmente, esse é um ponto... Seria uma barreira? É, em alguns casos isso é apontado e é importante, sim, que se faça uma divulgação no âmbito do município. Na etapa anterior de adesão, alguns municípios se organizaram para fazer uma divulgação do programa BPC na escola. Antes de iniciarem a visita, chamaram as pessoas, fizeram oficinas, chamaram as famílias, os beneficiários, para explicar o que era o programa, o que seria feito, a visita que seria feita. Então, isso ajuda bastante, porque leva a informação ao beneficiário e à sua família. Então, isso é extremamente importante. Ok. Gisele Souza, Secretaria da Cidadania de Morro Agudo. Bom, ela quer saber o seguinte, após o processo de levantamento das informações e identificação das demandas específicas do município, existe a previsão de que as necessidades levantadas sejam cofinanciadas para a superação dos problemas, como, por exemplo, aquisição de transporte, prótese, contratação de profissionais, ou esta será a contrapartida do município. Ela quer saber se aí o dinheiro vem dos dois lados, do município e do governo federal por meio do MDS. Então, essas ações que são desenvolvidas, ações intersetoriais para a superação das barreiras, elas vêm das diversas políticas. Então, por exemplo, a questão do transporte, o transporte escolar. Então, é uma ação que vem financiada pelo MEC. Então, a questão de órtese e próteses, a mesma coisa, é uma questão que vem da área da saúde. Então, é como o estado, o município está organizado para a questão da concessão de próteses e órtese com recursos que vêm do Ministério da Saúde. Então, essa é a importância do BPC na escola. Então, cada ministério, cada área, cada política desenvolve as suas ações e oferece o apoio técnico e também financeiro para o desenvolvimento dessas ações. Eu acho que daí você já respondeu um pouco a questão do Renato, que justamente acho que a maior dificuldade que eles estão tendo é a questão de como usar o recurso e de onde que vem esse recurso. O Renato, que mandou uma pergunta também, diz o seguinte. Como gastar os recursos que vêm para esse programa? Qual o papel do Conselho de Assistência Social nesse programa? O Conselho de Assistência Social, ele é extremamente importante, deve participar, ele não compõe o grupo gestor, mas ele deve acompanhar todas as ações que são desenvolvidas no âmbito do programa, porque implica no acompanhamento do beneficiário do BPC e deve estar acompanhando essas ações muito de perto. E aí a outra pergunta era relacionada... A questão do recurso, de como se gastar esse recurso. De como gastar o recurso. Então, o recurso, ele deve ser utilizado para essas questões. Então, na medida em que você adere ao programa, há necessidade de que haja uma mobilização dentro do município para que as ações do BPC na escola ocorram. Então, uma questão, a gente já falou, que é organizar para que os próprios beneficiários conheçam essas informações. Existem diversas estratégias. Tem gente, tem município que se organizou mandando uma carta para cada beneficiário antes de proceder à visita, informando o que era o programa, que iria receber a visita de uma pessoa na área da assistência ou do programa BPC na escola, para que respondessem as questões. A questão de se organizar para esta visita. Então, ter um crachá de identificação, você não vai chegar na casa da pessoa sem uma identificação. Aí vem a questão da capacitação, que deve ser reforçada. E isso, a importância disso, organizar uma capacitação para que esses entrevistadores possam fazer a abordagem da melhor forma possível. Então, tudo isso são gastos que a pessoa tem. E, assim, muitas vezes, municípios grandes ou municípios com determinadas características, por exemplo, na região norte, onde os beneficiários devem ser visitados por meio de barco, por exemplo. São muito distantes, residem em regiões muito distantes. São gastos mais específicos. Então, são gastos específicos. Às vezes, num dia não há possibilidade. Então, em tudo isso, o recurso vai para essas despesas que se tem em relação à aplicação do questionário, à organização do município, para que se possa desenvolver o programa. Bom, eu tenho aqui cinco perguntas da Marli e da Simone. Elas são de Guaraciaba do Norte, no Ceará. A primeira pergunta é, os questionários atuais serão aplicados apenas para novos beneficiários? A gente já disse que não, né? E os que já foram cadastrados anteriormente, terá cruzamento de dados? O Alassim. Existe a possibilidade, tanto no sistema do BPC na escola, quanto no Hot Site, que é um sistema de geração de relatórios que foi organizado pelo Ministério da Educação, que está disponível por endereço bpcnaescola.mec.gov.br. É um domínio público, não precisa de senha, onde já existem mais de 40 relatórios padrões que fazem o cruzamento das questões. Então, à medida que os questionários foram sendo aplicados, essa base vai ser atualizada também. Então, se já está disponível, eles podem consultar o que foi cadastrado anteriormente e, conforme foram sendo cadastrados, vai ser dada uma carga de uma nova base nesse novo sistema. O Plano Viver Sem Limites vem informando o BPC no trabalho e na escola. Os municípios que não aderiram ao BPC podem participar dos programas do Viver Sem Limites? Tipo, aí ela cita aqui, Pronatec, que terá capacitação com escolas do Grupo SESI e SENAC, Senai e SENAC, para dar uma cita, um exemplo. Na verdade, a relação é o seguinte, o BPC só pode ter acesso ao Viver Sem Limites? Quem já faz parte do BPC? Não. O Plano Viver Sem Limites tem várias ações, né? E, dentre as ações do MDS, tem o BPC na escola e o BPC trabalho. No caso, para desenvolver o BPC, para participar do BPC na escola, é necessário fazer essa adesão. No caso do BPC trabalho, também há uma proposta de manifestação de interesse de municípios para participarem. Então, adesão ao Plano Viver Sem Limites significa uma adesão que o município, o Estado, geralmente, faz para o desenvolvimento das diversas ações que estão ali. E cada ação que está dentro do Plano Viver Sem Limites tem a sua forma de se desenvolver, de formalizar um aceite, né? E são para... Separados. Isso. São para municípios, às vezes, diferentes, né? Então, ok. Cada ação tem de ter o seu próprio, vamos dizer, credenciamento. Sim, a forma... Isso. Ok. Se o município não dispõe no grupo gestor da Secretaria de Direitos Humanos, quem faria parte desse grupo? Pode ser ou um representante do próprio conselho, que pode fazer parte desse grupo, ou então, de alguém ligado do conselho da pessoa com deficiência, do conselho da ciência social, do conselho tutelar. O propósito seria essa. Quem são os responsáveis pela aplicação dos questionários, além do grupo gestor? É a equipe técnica, conforme foi falado anteriormente. Você tem um coordenador de equipe técnica que vai supervisionar esse trabalho. E o município deve montar uma equipe técnica multiprofissional, formado por técnicos da educação, da saúde, da assistência. A listagem dos beneficiários nos municípios é atualizada por ordem alfabética? Ela pode ser consultada, nós implementamos ou não a oportunidade, você pode consultar por ordem alfabética. E você pode consultar também pelo tipo, se são beneficiários nós, se os beneficiários já tiveram a questão aplicada ou não. Deverá ser aberta uma conta específica para o recebimento de recurso a ser repassado para a assistência social? E como esse recurso pode ser gasto? É a mesma questão, que é a mesma conta, que foi aberta no caso dos municípios que já fizeram adesão. É a mesma conta, vai ser recebido então o recurso após a aplicação do questionário, né? E ele estiver inserido dentro do sistema, é feito um levantamento e é repassado pelo fundo nacional para o fundo, né? Através dessa conta para o fundo municipal. E o recurso é gasto, então, com as despesas de custeio, né? E da capacitação também da equipe técnica que vai a campo para aplicar o questionário. Ok. E NECERPA, do Coordenação do Benefício de Prestação Continuada, do governo do Ceará, pergunta. Na verdade, eles têm aqui uma dúvida. Eles querem uma orientação quanto aos municípios que fizeram adesão em 2008, que agora, portanto, vão participar desse grupo de renovação, né? E que mesmo assim necessitam de capacitação para a orientação da aplicação do questionário de identificação de barreiras. Muitos municípios têm nos indagado acerca de mudanças na composição dos profissionais. E isso dificulta o trabalho posteriormente. Ela quer saber o seguinte. Se há alguma diferença na capacitação desses novos profissionais que vão, né? Que, na verdade, estão tomando o lugar de outros que participaram da primeira etapa. Ok. Um ponto importante após a adesão ou a renovação dessa adesão, né? Então, é a atualização desse grupo gestor. Então, se ela tem pessoas novas, né? Que estão compondo agora esse grupo gestor, ela tem que atualizar no sistema. Essas pessoas novas que estão compondo o grupo gestor, elas devem passar pela capacitação que está sendo organizada pelo MEC. Então, aquela que capacita o grupo gestor, como um todo, os quatro representantes do grupo gestor, né? Para aplicação do questionário. Essa capacitação é organizada, tem recursos do MEC, é organizada pelo Estado, através da Secretaria, né? De educação estadual, que cadastra esse curso no PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, né? E aí, então, quando recebe o recurso, organiza e capacita essas pessoas. Então, e essas pessoas, então, serão os multiplicadores para a equipe técnica que vai aplicar o questionário. Então, quando necessita dessa capacitação, que são pessoas novas, elas devem passar, né? Por essa capacitação estadual, né? Organizada pelo MEC. Ok. Maria Sueli é gerente de educação especial da Secretaria Municipal de Educação de Vilhena, em Roraima. Em Rondônia. O seguinte, estamos fazendo o levantamento de quantos beneficiários do município estão nas escolas. Mas, não encontrei o número de beneficiários hoje no município. Tenho o levantamento dos alunos beneficiários da rede municipal para o selo Unicef, porém, preciso do quantitativo para fazer o percentual. Em 2009, aplicamos o questionário e, na época, eram 153 beneficiários. Depois disso, não tem mais nenhum dado atualizado. Onde encontro esses dados? Existem duas situações. Acho que ela também esteja falando dos beneficiários do BPC como um todo. que ela pode solicitar essa relação pelo e-mail do BPC, arroba mds.gov.br, e dos beneficiários do BPC na escola, que são crianças e adolescentes de 0 a 18 anos com deficiência. Então, esse está disponibilizado lá para o município. Só cabe lembrar que essa relação é feita mediante um cruzamento de dados com o censo escolar. Então, nem sempre todos os beneficiários que estão ali na listagem estão nesse cruzamento, porque, às vezes, o beneficiário que teve a concessão do benefício agora esse mês, ele não vai estar, porque o censo é sempre em relação ao ano anterior. Então, essa relação é atualizada anualmente, mas está disponível para eles lá. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. Ok. A última pergunta para a gente encerrar. A frequência escolar é uma condicionalidade para receber o BPC? Não é uma condicionalidade, mas é uma questão extremamente importante para que essa criança, esse adolescente, ele possa se desenvolver, ele possa adquirir maior autonomia e ele possa ter a garantia de direitos. Então, o benefício de prestação continuada, ele vem justamente para que isso aconteça. E é importantíssima a frequência. Para o BPC não existe uma condicionalidade, ele não vai, o benefício não vai ser afetado em função disso. Mas, todo o esforço que a gente vem desenvolvendo é para que os beneficiários do BPC tenham seus direitos garantidos, especialmente em relação à educação. Bom, a gente chegou ao fim. Eu vou dar um minuto para cada um para fazer as considerações finais, dar os recados, chamar o pessoal para participar e fazer a adesão. Começo com você, Wallace, por favor. Lembrando, gostaria de agradecer a participação de todos que estão nos ouvindo. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Da mesma forma, eu agradeço, agradeço a participação de todos que fizeram essas perguntas, extremamente importante para nós, para que a gente possa organizar cada vez melhor o programa BPC na escola. E também dizer que a gente fica à disposição para aqueles que ainda tiverem dúvidas, que a gente não conseguiu responder aqui, a gente fica à disposição para isso. E a gente conta com a participação de todos os municípios para que façam a sua adesão. 30 de junho está aí, que é o prazo que a gente tem como meta, né, para 2012. E que a gente possa atingir não só os 2 mil estimados na meta, mas ultrapassar e que todos possam estar conosco para desenvolver as ações do BPC na escola. Obrigada, Elíria. Obrigada, Wallace, mais uma vez. Bom, as perguntas que não puderam ser respondidas aqui, elas vão ser respondidas por e-mail, um comprometimento do Wallace e da Elíria. E a teleconferência, infelizmente, está chegando ao fim. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e também a parceria com a TVNBR. Um bom dia para você e até mais. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é uma área de Fome.